Quem não ficou tranquilo 24 horas, nem 90 minutos, foi o Mano Menezes. É, tá nervoso, mano. O time tá bem, cara. Roda aí! Seu, nesse lance. Esse foi o segundo amarelo do Rabinho, né? Aí ele achou ruim, só que o Rabinho nessa segunda falta foi pra amarelo mesmo, gente. A verdade foi essa. Ele tava achando ruim porque do primeiro lance que ele questionou. Esses dois, o Fábio Santos e o Mano Menezes, o Fábio inclusive falou aqui no Autorail Sport outro dia, que são conhecidos, atuaram junto no Corinthians e tudo mais. Mas nessa hora aí, amigos, amigos, bola à parte. O Mano tá ali apontando pra quem? O Fábio Santos tá chegando geral? Pra mim, arbitragem. Né? Arbitragem. Mas, Leozinho, você reparou que o... Aí, o Mano foi expulso. O Mano não podia ter feito isso, né? É, o Mano. Ó, mano, vamos ficar tranquilo. As coisas estão dando certo, assim. Né? Continua a reclamação. A gente vai ver, na sequência de tudo aí, a saída do técnico Mano Menezes. E ali ele foi falar, né, se não me engano, ali, pelo que eu tinha visto, e outras imagens, com o pessoal da Federação Mineira, se não me engano, da arbitragem. Aí, ó, uma imagem... do Alteróis Esporte, do... Exclusiva. Pois é. Mano Menezes, vamos mostrar a súmula. A súmula do árbitro Anderson Alves de Souza, né? Relatando todos os acontecimentos desse clássico da Primeira Liga. E aí, ó, adendo a súmula. Escrito à mão pelo árbitro Anderson Souza. Aos 47... Aos 42, né? Aos 42 minutos, segundo tempo, expulsei do banco surpreso o senhor Mano Menezes, da equipe do Cruzeiro, por reclamar e contestar de forma assintosa as marcações e decisões da arbitragem, proferindo a mim, o árbitro, as seguintes palavras. Está de sacanagem? Essa... Safado! Você é muito fraco. É o que o árbitro disse, que o Mano falou. É, eu não estava lá, então não sei. E você, Mano, o que você falou na coletiva, a gente revê agora. Nós não reclamamos do árbitro, nós reclamamos dos critérios. A gente entende que um árbitro, depois de não expulsar Iago pela reincidência da falta no primeiro tempo, da gravidade do que foi a entrada, ele não pode expulsar o Robinho por um lance daquele no segundo tempo. Ele tem que ter critério, é isso que a gente quer. E num clássico como esse, numa hora como essa, você pode deixar escapar o resultado. A gente tinha o controle do jogo, as coisas estavam mais abertas pra gente fazer o segundo. Aí você passa a sofrer nos últimos minutos, porque você fica com o jogador a menos, o adversário ganha a vida, vai se arriscar um pouco mais. Então a gente diz, só que é isso. É só isso que eu tenho pra falar, não tenho mais nada, tá? E cabe às pessoas que analisam, e cabe a vocês estabelecer a análise daquilo que foi. E a gente sempre respeita opiniões nessa hora, né? Deve ser a regra 5. O Robinho aí, estão pedindo pra ele sair, ele tá um pouco nervoso. Tá ali ao lado do Bruno Faleiro, da assessoria de comunicação do Cruzeiro. Ficou bravo o Robinho, repete aí pra nós, repete a narração da Isabel e depois sobe o som do Robinho. O Robinho aí, estão pedindo pra ele sair, ele tá um pouco nervoso. Ficou bravo, Robinho. Ficou bravo. Afinal, essa questão, essa braveza do Robinho e do Mano Menezes é o seguinte, o Cruzeiro entrou muito focado ontem, muito focado e com sangue nos olhos. Levou esse clássico muito a sério. A diferença é do time adversário. Bom, tá ali o sangue quente, né? Dadá e Jair que já jogaram, sabe que uma hora, às vezes você acha injustiçado pela arbitragem, quer continuar jogando, é normal o sangue quente. É normal. Inclusive o outro time também, como você fala, o Atlético também, tô ligado. Tanto é que após o jogo deu uma confusãozinha ali. Agora o que...